Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o guitarrista Igor Henrique e hoje vamos falar sobre tríades. Tríades são três notas que tocadas em harmonia vai formar um acorde. Este acorde pode ser maior ou menor. O que isso quer dizer? Acordes maiores e menores a gente entende pela sonoridade, pela sensação. Vamos dizer que um acorde maior seria um acorde feliz, ok? Um acorde menor é um acorde triste. Por exemplo, Esse aqui é um sol maior E esse aqui é um sol menor, certo? Você percebe que apenas uma notinha faz toda a diferença no acorde. E outro exemplo, por exemplo, Ré maior E Ré menor, beleza? Lembrando que isso aqui eu estou fazendo o Ré menor no shape de Lá, certo? De Lá menor. Para quem não sabe aqui, que não tem uma noção do que é isso, eu falei em uma videoaula sobre sistema 5, beleza? Então, se você quiser dar uma procurada, está no meu canal aqui mesmo no YouTube, ok? Voltando para as tríades. Beleza, tríades, som, três notas, blá, 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 ok. O que eu preciso entender? São sete notas que existem em uma escala musical Dó, Ré, Fá, Sol, Lá e Si, correto? Dessas sete notas, apenas três vão ser utilizadas para formar uma tríade Um acorde maior ou um acorde menor Como vai funcionar? A tônica vai ser sempre o que vai denominar o nome do acorde Por exemplo, se eu estou fazendo um Sol maior, a tônica vai ser Sol maior Sol, desculpa Beleza? Se eu estou fazendo Ré maior A tônica vai ser Ré O que é tônica? Tônica é a nota mais grave, certo? É a nota predominante em todo o acorde Então, das três, a tônica é a principal, beleza? E é o que dá o nome para os três acordes Para a gente entender as tríades Imagina aqui, que a gente tem sete notas A gente vai usar a tônica, a terça e a quinta Beleza? A tônica é o nome para o acorde A terça é uma variável Ela vai dar a sensação de um acorde maior ou um acorde menor Por exemplo Aqui a terça está maior, de um Sol maior Eu vou jogar a terça menor e você vai perceber a diferença Percebeu que apenas uma nota que eu mudei Já deu uma sensação diferente Deu um clima mais triste para a música Vamos dizer assim Né? Então E uma outra dica Para você achar sempre As tônicas, terças e quintas Ok? No braço da guitarra Vamos dizer Vamos adotar um padrão Que Vou, por exemplo, o Sol mesmo Se a gente está fazendo o Sol Que a tônica está aqui Na terceira casa E corda número 6 A terça A terça maior vai ser sempre Na corda de baixo E nessa região aqui Nessa casa Vai ser sempre esse desenho Ou seja Se eu quero Sol maior A terça maior está aqui Por exemplo, agora eu quero Lá Eu simplesmente adianto o desenho A terça está aqui Então Agora eu quero Sei lá Qualquer que seja o acorde Ré Eu não preciso nem saber Qual que nota é a terça Né? No caso aqui A terça é um Fá sustenido De Ré Eu não preciso saber Que é um Fá sustenido Eu simplesmente Pelo desenho Eu já sei que a terça está aqui Beleza? Ok Para a gente achar a quinta É o mesmo padrão Por exemplo A gente tem o Sol aqui E a quinta Vai estar bem aqui Na corda de baixo Né? Duas casas de distância Né? E essa vai ser a quinta Se eu quiser uma quinta De uma outra tônica Simplesmente eu Mudei Por exemplo A quinta está aqui Quinta Certo? Então Fica um padrão para vocês Na corda de baixo A mesma coisa A terça está aqui E a quinta está aqui Beleza? Então É basicamente isso Para você achar a tônica A terça E a quinta Ok? E agora Se eu quiser achar A terça menor Do acorde Eu simplesmente Pego esse desenho E volto Uma casa Para trás Então aqui eu tenho A terça maior Joguei uma casa Para trás Tem a terça menor Pode perceber que dá um clima Não muito agradável E se eu pegar Usar uma tônica qualquer Por exemplo Essa tônica Agora eu vou usar A terça menor E a quinta Diminuta Por que que é diminuta É a mesma coisa É a mesma coisa que eu pegar E jogar ela Meio tom Abaixo Poderias É como se fosse Uma quinta menor Mas esse nome Não existe Ok? Então Quinta diminuta Por isso Vai ser um acorde diminuto Então Vamos dizer que seria um acorde Menor do menor Entre aspas Ok? Só para Para o entendimento Então Olha a sonoridade Mais estranha Que vai ter Acaba sendo Igual aquelas músicas Sombrias Músicas de terror Geralmente É utilizado Bastante Tríades Diminutas Certo? Então A ideia Do diminuto É basicamente Isso Então O acorde menor Já fica Para uma música Mais romântica Uma música Mais triste Seria mais ou menos assim Uma harmonia Uma harmonia menor Por exemplo Beleza? Uma harmonia maior Já seria um pouco Diferente Beleza? É isso aí Espero que tenha contribuído Para o seu desenvolvimento musical Um abraço Curta a página no Facebook No Youtube Em todas as redes sociais Se gostou Compartilhe com seus amigos Obrigado E até a próxima Valeu E até a próxima